Olá a todos, bem-vindo. A gente está falando aqui do Ministério da Saúde, estamos super felizes de estar conversando com todos vocês nessa importante agenda que é o BPC na escola. Como do Ministério da Saúde, a gente vai aqui falar um pouquinho de como a saúde se organiza, das novidades que a saúde está tendo em termos de política pública, principalmente aquelas que estão diretamente vinculadas a essa questão, essa agenda do BPC na escola e da nossa tarefa importante de ampliar adesão nesse programa, mas também de ter permanência dessas crianças na escola, a permanência, a qualidade do ensino dessas crianças. Então, do ponto de vista dessa ação que é de vários ministérios, aí a gente faz esse esforço de estar juntos, a gente vai conversar algumas coisas aqui. A primeira delas, eu acho que muitos de vocês conhecem, mas é a própria política pública de saúde no Brasil, que é o SUS. Isso virou um direito desde a Constituição e um desafio enorme porque num país de dimensões continentais, um país com uma população bastante significativa do ponto de vista numérico e com muitas diferenças regionais. Do ponto de vista específico das pessoas com deficiência, a gente também tem que comemorar porque em 2012 a presidente Dilma, ela lança um plano nacional de direitos da pessoa com deficiência, que é o Viver Sem Limites. O Viver Sem Limite, ele é uma ação bem interessante porque já integrada com uma ação integrada de vários ministérios, são mais de 15 ministérios envolvidos nesse plano e que, portanto, da sua experiência já de formulação da política pública, ele é muito bacana porque ele provoca um exercício nosso da gestão de fazer política intersetorial, que é tão importante aí na ponta para a qualificação dos serviços públicos para a população brasileira. O plano Viver Sem Limites, ele se organizou nessas diversas ações em quatro eixos, inclusão, atenção à saúde, acessibilidade e a educação. Isso interessa muito para a gente aqui que está nesse programa do BBC porque a gente está lidando diretamente com uma ação super importante dessas crianças e adolescentes que estão nas escolas, o BPC escola e que têm algum tipo de deficiência, de incapacidade, de dificuldade de mobilidade e que precisam, muitas vezes, para ter essa garantia de permanência na escola e de qualidade daquilo que o espaço escolar pode oferecer para ela, para que ela tenha esse pleno exercício, ela precisa de vários apoios, de uma rede mesmo, que são vários apoios, a saúde é um deles. Então, a gente sabe que a realidade hoje não é essa, em alguns locais ela ainda é muito complexa, difícil, mas trago aí a boa notícia de que a gente está implementando agora uma política que veio para ficar, de modo estruturante e já temos várias ações no país nessa direção. Quais são as principais ações que eu acho que a saúde pode apoiar? Então, a gente está querendo ampliar o acesso, um acesso qualificado para o atendimento à saúde dessas pessoas, seja com deficiência, importante também dizer, permanente, esse serviço de saúde também em situações de deficiência temporária, de incapacidades temporárias. promover esta vinculação das pessoas com deficiência, seja ela auditiva, física, intelectual e de suas famílias também, esse apoio às famílias, a todos os pontos de atenção da rede SUS e garantir que essa articulação se faça em todo o território nacional. Inclusive, super importante, quando a gente está falando de pessoa com deficiência, articulando as ações intersetoriais da saúde, educação, proteção social, trabalho, cultura, lazer, quer dizer, são várias ações que se a gente tiver a condição de produção de política pública na ponta, no território, de modo articulado, com certeza aí sim a gente vai estar qualificando e dando acesso e direito de cidadania a essas pessoas. Uma pessoa que tem dificuldade, uma deficiência física, uma dificuldade, portanto, uma restrição de mobilidade, ela precisa, por exemplo, ela pode precisar de uma cadeira de rodas. Se uma pessoa tem uma lesão medular, evidente, ela pode, né? A diferença entre ela estar acamada, apartada, excluída de todos os processos sociais e ela estar na vida social, na escola, no processo de aprendizagem, em casa, na rua, trabalhando, é muitas vezes agregar aos cuidados dessa pessoa uma tecnologia assistiva, como uma cadeira de rodas, que cada um vai precisar de um tipo de cadeira, agregar essa tecnologia assistiva, por exemplo, é dar oportunidade de autonomia para essa pessoa. Ela não vai deixar de ter a lesão medular, mas eu agrego um conjunto de adaptações, né? E de tecnologias assistivas para ela fazer as funções na mesma possibilidade e autonomia de qualquer pessoa. Ou, no caso da pessoa com deficiência auditiva, que precisa, né? Aqueles que querem, optam pela oralização, né? Porque também sabemos, há pessoas que têm deficiências auditivas, inclusive congênitas, e que optam por uma dimensão de não aparelhamento ou implante coclear. Ela é entendida a comunidade surda, que entende que a questão, que não é necessário esse tipo de protetização, e opta pela introdução de uma outra língua, a língua de sinais. Então, independente da escolha familiar ou da pessoa, quando eu agrego um aparelho auditivo, um implante, ou, quando eu coloco o intérprete de Libras, eu, de certa maneira, estou agregando uma tecnologia assistiva que equipara a oportunidade. Ele supera barreiras comunicacionais, físicas, arquitetônicas e etc. Então, a ideia da tecnologia assistiva é agregar esse conjunto de coisas, equipamentos, itens, que podem ajudar as pessoas a fazerem as atividades de vida diária, cotidiana, de aprendizagem, enfim, sociais. Então, elas são, é o que a gente chama de um conjunto de materiais especiais e OPMs, que são as órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção. Também são importantes, né? Uma pessoa imputada, ela pode receber uma prótese, né? E andar e caminhar. Alguns, inclusive, como a gente tem visto no Brasil, o esporte paraolímpico, provando aí que, com a tecnologia, as pessoas chegam muito longe. Esse tipo de trabalho é um trabalho bastante técnico, específico, mas super importante para esse grupo populacional. E aí, o que a gente faz no centro de reabilitação são justamente, eles são os pontos na rede SUS, que fazem a concessão, que fazem o acolhimento desse usuário, avaliação clínica, diagnóstica, levanta as necessidades da criança, do adolescente, do adulto, faz a indicação do processo terapêutico e faz a concessão desta órteses e próteses ou desse meio auxiliar de locomoção que vai fazer essa pessoa ganhar autonomia e cidadania. Claro que é importante eu marcar aqui que a concessão de OPMs, ou seja, de uma prótese óximeu auxiliar de locomoção, por si só não é suficiente. Isso é muito importante frisar. Não adianta a gente dar uma cadeira de rodas para uma pessoa que precise dela se junto com dar a cadeira de rodas ou uma prótese de membro inferior ou superior ou um aparelho auditivo, se eu não der com isso junto um cuidado, uma adaptação adequada, uma prescrição segura, uma adaptação adequada, um treino e um processo de reabilitação que faça com que essa pessoa consiga usar adequadamente essa prótese, essa órtese, eu corro um risco enorme. Quer dizer, se eu não garantir o processo de cuidado integral, eu corro um risco enorme dessa pessoa ter um aparelho auditivo e não conseguir se adaptar, não conseguir usá-lo e acabar encostando isso numa gaveta. Então a gente precisa cuidar muito desses aspectos. Vocês que estão indo aí às ruas nesses questionários, a gente sabe que vocês levantam precisamente alguns aspectos do uso das OPMs, né? Essas pessoas com deficiência, que tipo de OPMs elas usam? São de órtese, próteses e meios auxiliares, mas fundamentalmente é muito importante. Além dela usar, ela tem ou não tem, ela teve acesso ou não e ela consegue usar. Esse uso é adequado? Isto faz diferença? Porque muitas vezes ela tem essa tecnologia e ela não foi adequadamente adaptada ou não foi orientado para essa pessoa e para essa família o melhor modo de utilização e ela acaba tendo uma subutilização. Isto eu acho que é um dos grandes questões e avanços aí desse trabalho integrado que faz com que a gente tenha um diagnóstico muito importante em relação a isso. Então nos questionários isso é uma grande questão aí para a saúde. A boa notícia nesse campo também, para terminar esse campo, é que a gente, por conta da nova política, a gente está revisando e ampliando toda a lista do SUS de concessão de órtese, próteses e meios auxiliares de locomoção. Eu estou aqui, no caso da pessoa com deficiência, falando exclusivamente dessas OPMs ambulatoriais, não das cirúrgicas. E a gente, inclusive, até pouco tempo, a gente só tinha cadeira de roda padrão e uma de tetraplégico. Agora o SUS já conta, né? Acabamos de incorporar, o ministro acabou de publicar a portaria, incorporando seis novos modelos de cadeira de rodas, inclusive a cadeira motorizada, a monobloco, que é super importante para a criança que é muito ativa na escola, porque ela dá muito maior agilidade, ela é mais leve. E essas cadeiras, cada uma delas tem prescrição clínica muito precisa e específica, tem que ser indicada adequadamente e podem estar, vão começar a ser ofertadas gratuitamente pelo SUS. Além disso, a gente também está, uma coisa que interessa muito aí para a questão da escola, da criança no ambiente escolar, é a inclusão no SUS também do sistema FM, então, que é um kit, é uma tecnologia também que, além do aparelho auditivo ou do implante, a criança acopla, é um kit de, é como se ele fizesse uma, ele melhora, né? É um equalizador do som que melhora a recepção da informação sonora, tem um microfone na criança com microfone no professor e a gente sabe por várias pesquisas, inclusive feitas e financiadas em parceria com as universidades brasileiras e o MEC, a gente provou as evidências clínicas que já estavam sendo publicadas pelo mundo, que o sistema FM, com uma tecnologia acoplada ao aparelho auditivo no ambiente escolar, principalmente no processo de aprendizagem, que são crianças do ensino fundamental 1, 2 e médio, que é o corte que a gente escolheu para iniciar, elas têm um ganho da informação sonora enorme e elas estão tendo um efeito no processo de aprendizagem gigantesco. A qualidade da aprendizagem de uma criança que tem dificuldade, né? Que tem uma deficiência auditiva com, acoplando o sistema FM, é enorme. Então, o SUS também, reconhecendo isso, colocou na lista de OPMs que são concedidas, mas, enfim, gratuitamente a população, pela rede SUS e isso acho que vai ajudar muito também o processo de aprendizagem. O Programa Saúde na Escola está em parceria com a Coordenação Nacional da Saúde da Pessoa com Deficiência no GGI. Então, o Grupo de Trabalho Intersetorial Federal, GTIF, é composto por uma equipe de saúde do Ministério da Saúde e trabalha também com uma equipe do MEC. Essa gestão compartilhada também se reproduz nos níveis estaduais e municipais. Então, os GTIs, que são os grupos de trabalho intersetoriais dos estados, e os GTIMs, que são dos municípios, são grupos que pensam nas ações que vão ser feitas de forma conjunta no ambiente escolar em relação à saúde dos educandos. É muito importante, então, que a UBPC na escola tenha contato com esses GTIMs de forma a fazer um vínculo e trocar informações. O Programa Saúde na Escola é muito potente porque as ações feitas nas escolas, elas preconizam uma educação integral e a saúde integral. Ações de educação em saúde, de promoção em saúde, de prevenção e detecção precoce são fundamentais e são as ações essenciais do programa. Todos os educandos que tiverem identificado as situações e agravos em saúde que necessitem de um acompanhamento mais qualificado pela saúde, eles serão encaminhados para a atenção básica. A equipe da saúde que está fazendo articulação dentro da escola entrará se educando dentro da rede de atenção à saúde. E, de uma forma bem compartilhada com a escola, vai se fazer um plano terapêutico singular para se educando. As equipes de saúde no Brasil estão, sim, aptas a acolher essas pessoas, identificar as necessidades de acompanhamento. A atenção básica hoje no Brasil existe uma série de programas que são super importantes e que dão um apoio muito significativo para a qualidade de vida dessas pessoas. E é a própria equipe da Unidade Básica de Saúde que vai identificando essas necessidades e vai dirigindo para os programas e também para outros pontos de assistência, por exemplo, o Centro Especializado de Reabilitação, as oficinas ortopédicas e centros diagnósticos, enfim, os vários pontos de atenção da Rede SUS para poder acolher as necessidades específicas dessas pessoas. Então, o que a gente quer, quando a gente fala aqui, estamos aqui falando com vocês do BPC, do programa BPC na escola, nessa tarefa importante de vocês do questionário, que queria já deixar publicizado, que a gente usa muito esses dados, eles têm sido muito úteis. Esses dados que vocês levantam no questionário, eles são processados. A gente aqui da área técnica da pessoa com deficiência usa com maior alegria esses dados, porque eles são um belíssimo diagnóstico para nós, inclusive para que a gente provoque as nossas secretarias de saúde, no sentido de falar para eles, olha, olha o que está acontecendo, esse cenário, esse está bom, ali a gente está identificando que temos um problema e a gente sabe que a gente tem muitos problemas no Brasil, mas se a gente tem esses dados e essa informação, a gente pode acionar os nossos gestores da saúde, mostrar esses diagnósticos para eles e a partir disso tomar providências efetivas para a melhoria da saúde no país. É para isso que todos nós aqui no Ministério, todas as equipes e programas estamos trabalhando fortemente e acho que a gente já fez muitos avanços, temos muito o que fazer, mas é super importante essas parcerias.